Eu estou aqui no Camarote do Carbom Group, essa festa maravilhosa, Carbom! Bem galera, meu nome é Guilherme, a gente está aqui no Camarote da Carbom Group, estamos na turnê, junto, qualquer personagem, na Europa, a partir do ano que vem, Carbom Group! Amém! 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 E se não está claro que se a hoje vão Que é o meu coração que não o quer dizer aceitar É que não há falta de carinho e do calor E me como aliviar o dolor E te vas, te vas, te vas O que você quer que eu tenha Que eu não te volteo a ver jamais E te vas, te vas, te vas, te vas E o que você quer que eu tenha Que eu não te volteo a ver jamais A finalização, muito lindo o evento, muito bom.